Olá pessoal, vamos aqui, vamos hoje atacar na guerra, enfrentando essa aliança aqui de Family Clan, da English, tem 103 ataques, a gente só deu 6 ataques se eu não me engano até agora, a gente está usando como sempre tanques rochos, e vamos lá, vamos lá, a gente tem alguns alfricos aqui, eu estou pensando em pegar algum alfricos, depois eu alfrico um pão com mãe do norte, não sei, vamos começar primeiro com essa aqui, vai, tem aqui bem difícil, bem difícil, mas vamos lá com o nosso timezinho amarelo, hum, guerra de Minion, né, ainda, é, deixa eu ver, tem que ser roxo, né, tem que ser roxo, deixa eu botar uma ali que não vem, ok, vamos, e vamos, que vamos, tem, tem, temos opções aqui, eita nós, nossa senhora, cara, eu acho que ela morre, só com isso aqui, falei, falei que ela morreu, agora, a gente tem só que, vou fazer aquele roxo agora, não, deixa eu ver, hum, essa mulher quase me mata agora, dá para ter carregado o cavaleiro, cara, o cavaleiro, combos malditos, essa mulher bateu de novo aí, deixa eu ver, beleza, calma, essa mulher o que, ela é, é isso aí, né, acho que ela vai morrer com isso aqui, e agora a gente vai carregar, vamos tentar carregar, né, mais uma vez nossos heróis amarelos, e tá aí, uma vitória tranquila, nem tanto, nem tanto, nem tanto, tô brincando, vamos para a próxima, deixa eu ver, tem esse cidadão aqui, que eu tô bem posicionado, com algum time amarelo, deixa eu ver, deixa eu ver quem tá do ladinho dele, outra devana, mitz, mitz e suco, mitz e suco, vamos pegar você, ok, 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 e agora, posso fazer isso, peraí, posso fazer isso aqui, calma, não comba, não comba, calma, não comba, cara, poxa vida, esse mata, matou, ok, 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 qual lado que é pior, tá meio de suco, né cara, que ela, ela, ela tem mania de baixar o mar, meio sem vergonhinha, tem um diamante aqui roxo, agora eu vou fazê-lo, bem nas fuças aqui da, acho que está na hora de eu ativar o poder do diamante, deixa eu travar lá, vai, vou guardar aqui a, o meu, vigarde, porque eu sabia que a vela ia ativar, então, hum, hum, a prioridade aqui é matar logo o rendal, cara, para evitar que esse cara, venha para cima de mim depois aí, a vela é imune a danos de ajudantes, né cara, ok, 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 ela está com rigarde aqui de centro, velho, vamos, eita, eita, vamos aqui, velho, eu vou pegar meu Dream Team, hum, 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 deixa eu trocar, calma, calma senhor, ok, eita, nossa senhora, nossa, minha nossa, 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 eu falei que a xixate, parece que ela é imune a uma paradinha, ela tem imunidade ao dano de redução de mana, não posso soltar a menina nela, o que é que nós vamos fazer, nós vamos bater desse lado aqui, ela morreu, deixa eu tentar matar essa mulher ali, ok, ok, cara, a Hannah, é impressionante, cara, esse menino morre com isso aqui, beleza, não, não carrega o filo aí, não, aqui tem uns combina que era para atrapalhar, né, ok, vamos para a próxima, vamos para a próxima, vai, 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 ao fric, deixa eu testar um, um novo moço, deixa eu pegar uns, os amarelinhos, seria interessante aqui de amarelo, hein, vou botar nejo, vou colocar a doutora, não sei, cara, primeira vez que eu estou jogando com esse time, hein, eu não dei o tempo de testar muito, balbó, ok, ok, tem essas três pedrinhas aqui, embaixo dela, eu só consigo, se eu botar isso aqui para o lado, faz três, seis, né, acho que a melhor jogada mesmo é, fazer essa aqui, cara, vamos ver, vai, e agora, essa daqui, ou essa aqui, vamos aqui, vamos ver, vai, peraí, peraí, calma, 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 acho que ela morre, não acredito não, velho, que, que bandida, velho, mas já pensou, cara, Deixa eu botar esse roxo aqui pro lado Se der essa sorte Pra subir um verdinho aqui Ela já vai acertar no próximo turno Fazer isso aqui no meio Tá bom, calma Vou perder minha É fato que eu vou perder meu curador, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer, cara Droga Droga Caraca, cara O freak não ter morrido ali foi Foi um pecado, ó Putz, que por real, cara Se eu consigo Não sei se dá tempo Eu tô com redução de geração de mana, cara Mas também não vai ajudar mais, não Ai, cara Como é que pode, macho? Não vou arriscar, não Que essa véia é desgraçada demais Deixa eu ver aqui Não dá, não Não vai dar, não É, cara, vou sair Vamos lá, vai Vamos lá Vamos lá Aí, o tabuleiro Agora tá Tira onda demais Como assim a minha A minha bichinha Carregou, cara Agora tá Tá muito fácil, né? Ok Todo mundo ocupado aí Sobrou uma ali A ideia de quem erra Vamos aguardar Ok, ok, ok Fizemos reset É, time que eu tenho aqui pra ir É, time do Loki Azul Tem um menino vermelhinho ali Deixa eu ver com quem Pode ser interessante Que bate em área Voltar nesse time aqui É meio Cabuloso, né? Vamos aqui Vamos aqui, Nhan Você, você Esse é o vale vermelho E a cura, tá ligado Tá liguento Deixa eu ver aqui Deixa eu ver uma paradinha Posso fazer um outro Amarelo aqui, né? Também Dúvidas, dúvidas, dúvidas Esse aqui é bom Porque o Ferran De se ativar, cara Esse time aqui Oh, cara Vamos, vamos, vamos Vamos ver um amarelo Tu fala que não vem amarelo Ok Ok Vamos começar aqui por baixo Calma, calma, calma Sem combos, please Um Calma, 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 calma Calma, calma, calma Deixa eu ativar logo você Eu acho que vou copiar o cavaleiro Então se eu copiar o cavaleiro O morel vai bater só em um, né? Hum Deixa eu copiar o copiar o amarelo Deixa eu matar agora Hanna Hanna, Hanna, Hanna Xana, Xana, Xana Caralho Caralho O filho da égua não morreu O filho da égua não morreu, macho Putz Putz Que Pur Real Tá Agora eu comecei a ficar preocupado O povo aqui é bravo demais, mano Ai Ai, 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 ai Calma 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 que vai dar certo ainda, hein Cara, o morel não tem morrido com aquilo ali, velho O bicho ele é patrulheiro, cara É desgraçado esse herói Tá Tá aí Tá aí Não foi uma boa guerra, não gostei Aquela lá da Alfre que foi Nossa, vai Isso aqui foi Que a bicha tá bem Que o cara tá usando tropa de 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 defesa, cara Aumenta muito a defesa É isso, gente Quantos pontinhos eu fiz aqui 2, 7, 4 O pessoal sai melhor aí Então é isso Até a próxima Deixa eu ver aqui 119 113 Ok Ok, ok, ok Ok Então é isso, gente Até a próxima Tchau 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 Tchau